A civilização maia é cheia de segredos. Até mesmo os especialistas ficaram perplexos com seu sistema de escrita altamente sofisticado, seu conhecimento de matemática e astronomia, e as incríveis maravilhas arquitetônicas que conseguiram criar sem qualquer equipamento moderno. Bem, como eles conseguiram criá-las é uma questão a se discutir, mas não vamos entrar nisso. Em vez disso, permita que eu lhe mostre algumas dessas maravilhosas realizações arquitetônicas, e então você pode planejar uma viagem para a terra mística dos maias. 1. Templo de Kukulkan, Chichen Itza Construído em algum momento entre os séculos IX e XXII d.C., como um templo para a serpente deus maia de Kukulkan, essa estrutura estava quase completamente escondida na floresta e parcialmente coberta de vegetação, quando foi fotografada pela primeira vez em 1880. A estrutura piramidal consiste de uma série de terraços quadrados com escadas em cada um dos quatro lados, levando ao topo do templo. Cada escada tem 91 degraus, e quando combinadas com a plataforma do topo do templo, perfazem um total de 365 degraus, o equivalente ao número de dias em um ano. Se isso foi planejado ou se é apenas uma coincidência, talvez nunca saibamos. No entanto, o que sabemos é que toda a engenharia inimaginável aplicada na construção deste monumento produz uma ilusão que parece mágica. Durante o equinócio de outono e o equinócio de inverno, pode-se ver uma sombra semelhante a uma cobra rastejando na balaústre da pirâmide. Ela se move para cima em março e para baixo em setembro. A ilusão continua por quase três horas e atrai milhares de turistas. Se você pensou que essa ilusão da serpente foi o único grande feito alcançado por esses antigos arquitetos, você está enganado. A pirâmide esconde outro segredo. Abaixo das camadas superiores de pedras, encontra-se outra pirâmide de tamanho menor, e abaixo dela, uma terceira pirâmide também. 2. As cavernas de Balancantier Este lugar não está incluído na rota turística clássica, mas, considerando a incrível atmosfera, você não vai querer deixar de vê-lo. O nome se traduz em A Caverna do Trono do Jaguar Sagrado. Por jaguares, eles querem dizer líderes maias, não os felinos manchados que você possa ter imaginado. Essas cavernas hipnotizantes foram descobertas por dois arqueólogos americanos em 1905, e desde então despertaram a curiosidade. Em 1954, um guia local chamado José Humberto Gomes inesperadamente tropeçou em uma parede secreta. Ele estava curioso sobre o que havia atrás dela, então começou a remover as pedras, até obter uma brecha grande o suficiente para ele rastejar. Além da parede, ele encontrou várias passagens, as quais pareciam terminar em becos sem saída. Implacável, ele continuou sua busca. Por sorte, ele finalmente encontrou uma passagem e o levou a uma caverna. E o que ele encontrou lá foi surpreendente. Sendo nativo, ele imediatamente reconheceu as enormes formações de estalactites e estalagmites no interior, representando a árvore sagrada dos maias. Ele havia, por acaso, descoberto a árvore maia do mundo, ou a árvore maia da vida, como a conhecemos hoje. 3. Cenote Iququil Este sumidouro está localizado no estado de Yucatán, no México. E acredite em mim, esse lugar é de outro mundo. Enquanto os maias usavam esse local para a realização de rituais, hoje turistas podem ser vistos nadando. Vinhas do topo da abertura chegam até a água, junto com muitas pequenas cachoeiras. Você não precisa se preocupar em sentir fome ou encontrar um lugar para trocar de roupa depois de toda a diversão na água. Este lugar tem um restaurante, um vestiário e chalés para alugar. 4. Pirâmide de Nohoshmul A pirâmide de Kukulkan em Chichen Itza foi fechada para a escalada após um acidente ocorrido em 2006. Portanto, se você acha que sua viagem será incompleta sem subir em uma pirâmide, então, esta pirâmide de 42 metros de altura é o lugar que você deve visitar. Se você não tem medo de altura e pode reunir energia para subir seus 130 degraus íngremes até o topo, você poderá ter uma visão notável de Yucatán, junto com as áreas não públicas de Cobá, incluindo duas lagoas, a Lagoa Macanchoc, a leste, e a Lagoa Cobá, a sudoeste. 5. Cidade Antiga de Tulum Esta é a única cidade maia na costa do Mar do Caribe, localizada a 12 metros de altura, nas falésias da península de Yucatán. Esta cidade maia, bem preservada, foi uma das últimas cidades construídas e habitadas pelos maias. Segundo os especialistas, o nome original da cidade pode ter sido Zama, que significa a cidade do amanhecer, o que é apropriado, já que está voltada ao nascer do sol. As três estruturas mais populares da cidade são El Castillo, o Templo dos Afrescos e o Templo do Deus Descendente. Ao contrário de outras cidades maias, Tulum era cercada por muros impermeáveis, que protegiam a cidade dos ataques das tribos nômades do norte. Graças a essas muralhas, a cidade conseguiu sobreviver por cerca de 70 anos, depois que os espanhóis começaram a ocupar o México. Este lugar não é ideal apenas para turistas que procuram mergulhar na história maia, mas também para os amantes da natureza. Um grande número de sumidouros, ou cenotes, estão localizados na área de Tulum, tais como Mayan Blue, Naharon, Templo da Perdição, Tortuga, Vacarra, Grand Cenote, Aberras e Nohosh In. 6. Pirâmide do Mago Uxmal A estrutura mais alta e mais conhecida de Uxmal é também conhecida por outros nomes, como a Pirâmide do Anão, a Casa do Adivinho e a Pirâmide do Adivinho. Como muitas outras pirâmides, ela também está no centro de inúmeras histórias mitológicas. Eu vou contar a vocês duas dessas histórias, que explicam seus vários nomes. De acordo com uma lenda, um mago chamado Itzamna ergueu sozinho a pirâmide em apenas uma noite, usando sua magia e força. De acordo com outra lenda, a cidade de Uxmal estava destinada a cair para um menino não nascido de uma mulher quando um certo gongo soasse. Um dia, o gongo foi tocado por um anão que nasceu de um ovo colocado por uma velha que não tinha filhos. O som do gongo provocou medo no governante da cidade, que ordenou a execução do anão. Mais tarde, o governante voltou atrás em sua decisão e prometeu poupar a vida do anão se ele pudesse realizar três tarefas aparentemente impossíveis. Uma das tarefas era construir uma pirâmide maciça, mais alta que qualquer prédio da cidade, em uma única noite. O anão finalmente completou todas as tarefas, incluindo a construção da pirâmide, e, portanto, foi poupado. Os turistas que visitam este sítio também podem assistir a um show de som e luzes, apresentado em inglês e espanhol, todas as noites. 7. Templo das Inscrições, Palenque Este templo foi construído como um túmulo para o rei Pakal, o governante de Palenque, no século VII. A construção deste monumento começou na última década de sua vida e foi finalmente completada por seu filho e sucessor. As paredes internas do templo têm cerca de 600 inscrições com hieróglifos, alguns dos quais ainda não foram decifrados. Um salão com três câmaras está localizado no topo da pirâmide. Em 1949, uma das câmaras revelou uma passagem sagrada para o túmulo do governante, repleto de tesouros e artefatos antigos. A máscara mortuária de Pakal é um artefato extraordinário, feito inteiramente de jade, com olhos feitos de conchas, madre pérola e obsidiana. Se você quiser ver com seus próprios olhos, então deve ficar sabendo que existe um senão. Os turistas não podem entrar no túmulo. Mas não desanime, você pode ver uma cópia exata exibida no Museu Nacional de Antropologia no México. 8. A Cidade Maia de Yaxchilan Localizada não muito longe de Palenque, a antiga cidade Yaxchilan era um dos estados mais poderosos do Império Maia. A cidade é conhecida por sua ornamentação de pedra bem preservada, acima das portas das principais estruturas conhecidas como lintéis. Esses lintéis contêm textos e hieróglifos que fornecem informações sobre a história da cidade. Até recentemente, era difícil chegar ao local com acesso apenas pelo rio ou pelo ar. A estrada mais próxima ficava a mais de 160 quilômetros. Isso mudou após a construção da rodovia fronteiriça pelo governo mexicano no início dos anos 80. Desde então, essas ruínas tiveram um influxo constante de turistas. 9. Os Murais de Bonampak Esta cidade localizada perto de Yaxchilan pode não ser muito impressionante, mas os murais localizados no Templo dos Murais compensam qualquer esforço. Os primeiros não-Maias a descobrirem o local foram os viajantes norte-americanos Herman Charles, Frey e John Bourne, que foram levados às ruínas por um Maia local que ainda visitava os antigos templos. Os murais retratam os governantes Maias, pessoas que dançam, músicos, batalhas e atos de sacrifício. De acordo com a professora Mary Miller, especialista em arte Maia, nenhum outro artefato da época Maia oferece um vislumbre melhor da sociedade do que as pinturas de Bonampak. 10. O Templo do Grande Jaguar, em Tikal Este templo está localizado no coração de um patrimônio da humanidade e é encimado por um pente de teto, que é uma característica distinta da arquitetura Maia. O templo foi construído como um templo funerário, e no ano de 1962, os arqueólogos puderam finalmente localizar o túmulo do governante que o construiu. O corpo do rei estava coberto com grandes quantidades de ornamentos de jade, incluindo um enorme colar com 114 contas, especialmente grandes, pesando cerca de 4 quilos. Em 21 de dezembro de 2012, como parte da celebração da data final do calendário Maia, os maias modernos realizaram uma cerimônia de fogo em frente ao templo. Mais de 3 mil pessoas participaram. Muito legal, né? Então, qual sítio Maia provocou o arqueólogo escondido dentro de você? Deixe-me saber nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, fique ligado, tem muito mais vídeos aqui no canal. Basta escolher o vídeo da esquerda ou da direita para muito mais diversão. Fique no lado incrível da vida!